Ao Evandir, por terem me chamado por diversas vezes enquanto eu vi, infelizmente acontecia uma coisa ou outra, às vezes eu estava filmando, às vezes tinha uma controvérsia ou outra, e dizer que para mim é um prazer e um privilégio fazer parte desse coral aí, dos forrozeiros. Eu não sou cantor, sou simplesmente o ator que viveu o Gonzaga no cinema, na fase mais velha, mas me sinto orgulhoso cada vez que eu vejo, que eu sinto uma homenagem a partir de vocês, que tem o gogó de ouro. Muito obrigado.